Olá crianças, eu sou a professora Marina, estamos de volta para mais uma aula de matemática e nós estamos aqui estudando sobre medidas de temperaturas e medidas de tempo e nós já vimos que medidas de temperatura e medidas de tempo são medidas totalmente diferentes né eu uso a medida de temperatura para medir a sensação térmica né como tá a temperatura do ambiente ou a minha ou né de forma de outra pessoa né corporal ou ambiental né e também de um recipiente se está frio se está quente tudo isso é analisado através da medida de temperatura e vimos que a medida de tempo ela está relacionada aos dias a semana meses anos e o que nós estamos utilizando é as horas né que um dia dia ele tem 24 horas e uma hora ela tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos né então nós vimos um pouco sobre isso e analisamos algumas situações problemas agora nós vamos analisar mais situações problemas para ver se a gente aprendeu direitinho e se ficou alguma dúvida a gente tá tirando agora tá certinho então vamos agora analisar uma situação problema e observe a temperatura das pessoas e descubra quem está com febre depois justifique sua resposta vamos aqui analisar temos paulo o hélito e o hélito 37,8 graus céus e de henrique 38 graus céus né analisando vendo a temperatura de cada um nós nós precisamos lembrar qual é a temperatura ideal para o nosso corpo está entre 36 a 37 graus céus acima disso nós dizemos que a pessoa já começou 37,5 37,6 a gente já disse que tá ficando meio febril né e aí quando chega 38 39 nós vemos que a pessoa tá com muita febre né já tá com a temperatura muito elevada e ela já está com febre né então analisando lembrando de todas as informações vamos dizer que quem está com febre quem é né o hélito e henrique estão com febre pois apresenta a temperatura acima do normal para o corpo humano que é entre 36 graus e 37 graus céus né então essa daí é a temperatura normal é normal por isso o hélito e henrique estão com febre e analisando agora mais uma situação observe o gráfico que mostra a variação de temperatura durante cinco dias na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais olha só temperatura em Belo Horizonte nós temos aí de segunda né de sexta aliás sábado domingo segunda e terça-feira e terça-feira analisando olhando nós temos aí a mínima representado aí pela coluna azul e a máxima representada pela coluna laranja né então nós podemos observar que na sexta-feira teve 15 a mínima né e a máxima 23 no sábado nós tivemos a mínima 13 e a máxima 18 no domingo nós tivemos né a mínima 12 e a máxima 19 na segunda né nós tivemos a mínima 10 e a máxima 22 na terça nós tivemos a mínima 9 e a máxima 23 analisando as informações que estão aí no gráfico agora nós vamos para as perguntas veja bem na letra a tá perguntando assim em que dia ocorreu a maior temperatura observa observem o gráfico novamente quais foram os dias que teve a maior temperatura nós já vimos que tem mais de um né vamos ver conferir nós tivemos aí na sexta-feira e nós tivemos aí na terça-feira né 23 graus né de temperatura ambiente foi a mais elevada durante esse tempo aí nessa durante esses dias que foram analisados vamos conferir na terça-feira e na sexta em que dia ocorreu a menor temperatura analisando aí o gráfico nós encontramos aí na terça-feira né qual foi 9 graus celsius né então foi na terça-feira teve a menor temperatura mínima né qual a menor temperatura registrada eu acabei de dizer né 9 graus celsius e qual foi a maior temperatura registrada nós temos aí 23 graus celsius então crianças sempre que nós tivermos uma situação quando a gente olha nossa que que eu vou fazer aqui será que é complicado nós precisamos ler analisar passo a passo tem o gráfico então nós vamos analisar o gráfico como nós fizemos aqui né nós começou aí os dias numa sexta-feira sábado domingo aí segunda e terça foi analisado esses cinco dias né finalizando um final de semana iniciando uma semana e aí nós vimos a mínima e vimos a máxima né todas essas informações eu preciso saber para eu poder conseguir resolver a situação problema isso é muito importante porque vocês não gostam muito de ler não gostam de analisar a situação problema já querem dar a resposta mas para que eu possa responder corretamente eu preciso analisar a situação certinho vamos para mais uma situação problema agora observe a previsão do tempo nós vimos né uma cidade agora nós vamos ver de outra de são paulo né a previsão do tempo na sexta-feira no dia 20 ou no dia 9 do 3 no sábado no dia 10 do 3 e no domingo no dia 11 do 3 né isso a data aí de 2012 né isso aí já faz um tempinho né bastante tempo mas vamos analisar nós temos aí na sexta-feira a mínima parcial né era de tempo nublado que tava a mínima 18 graus celsius e 29 graus celsius era a máxima nós temos aí a mínima do sábado 19 graus celsius e a máxima 28 graus celsius nós temos aí no domingo 18 graus celsius e a máxima 29 graus celsius nós podemos observar que a temperatura elevada nós temos aí a máxima em dois dias né na sexta e no domingo que foi 20 graus 29 graus celsius e no sábado a temperatura máxima só tem 28 né nós vemos também aí que a temperatura mínima né ela se repete também na sexta que 18 graus celsius e no domingo também nós vemos aí que tá diferente no dia 10 né que tá 19 graus celsius então analisando todas essas informações aí a gente vai para a pergunta no dia 9 do 3 qual foi a temperatura máxima né ou seja tem duas temperaturas a mínima e a máxima o que que tá sendo perguntado a máxima de qual dia do dia 9 então eu vou lá no dia 9 do 3 e vou analisar então eu tenho ali a 18 graus celsius é a mínima e 29 29 graus celsius é a máxima vamos conferir 29 graus celsius né no dia 10 qual foi a temperatura mínima vamos analisar no dia 10 agora né foi 19 graus celsius né olha só 29 a máxima e a mínima 19 graus celsius muito bem e eu queria falar aqui um pouquinho para vocês crianças que às vezes a temperatura ambiente na previsão ela está marcando lá é por exemplo na sexta estava marcando 19 graus celsius e o máximo 29 mas a sensação térmica térmica às vezes é menor por isso que às vezes a gente nossa tá 20 graus celsius na cidade de rio branco e porque que tá tanto frio porque a temperatura né é térmica a sensação térmica é menor ou seja tá com mais frio a gente sente mais frio a nossa temperatura térmica tá menor por isso que às vezes a gente diz nossa tá 20 mas eu tô com frio porque ele tá ventando muito é por conta da sensação térmica tá bom só nível de informação vamos agora analisar uma outra situação problema joana marcou uma consulta com o médico no horário indicado no relógio observe aí nós temos o ponteiro menor né marcando a hora e o ponteiro maior indicando né os minutos então quando está no 3 o menor tá indicando a hora 3 e uma o maior está certinho 12 que eu falei para vocês é onde começa e onde finaliza né então aí nós temos hora exata né que pode ser representada se for durante a manhã por três horas durante o dia né na madrugada por exemplo três horas e a no período depois do almoço depois das 12 horas nós dizemos podemos dizer que são três horas da tarde ou também que são as 15 horas né essas são as informações que eu preciso ter os conhecimentos para poder resolver a situação o horário da consulta de joana é as 15 horas e 12 minutos nós sabemos que não porque está no 12 certinho então 12 representa 60 minutos ou zero onde finaliza e onde termina ou seja fechou um ciclo inicia outro exato né então aí eu tenho uma hora exata então eu posso descartar a alternativa a e a c logo de cara porque não tem minutos no nossa hora e ela tá uma hora exata pode ser a letra b 15 horas sim diante de todas as informações que nós analisamos a gente já encontra essa resposta né então nós sabemos que a nossa resposta na letra b muito bem não pode ser a d por quê porque o ponteiro menor está marcando né o 3 e o maior que está marcando 12 que está marcando os minutos muito bem vamos para mais uma situação problema clarice adora ver televisão todos os dias ela passa 4 horas na frente da tv quantos minutos por dia ela passa assistindo televisão agora veja bem aqui tá dando a informação de clarice que ela passa 4 horas na tv assistindo tv mas o que é que eu preciso solucionar aqui no meu probleminha quantos minutos por dia ela passa assistindo televisão eu vou ter que transformar horas em minutos certinho ah professora e como eu faço isso vem aqui comigo uma hora né uma hora é igual a 60 minutos não é isso duas horas eu vou ter o dobro se aqui é 60 eu vou contar 60 mais 60 eu vou ter 120 minutos certinho e aí eu vou contando mais 60 mais 60 ou eu posso fazer um cálculo de multiplicação 60 vezes 4 né ou seja 4 vezes 0 vai dar sempre 0 4 vezes 6 nós sabemos que é 24 né ou seja a minha resposta vai ser 240 minutos né poderia ir só adicionando mais 60 mais 60 poderia mas a gente sabe que a estratégia para ser mais rápido eu posso usar o cálculo de multiplicação e aí eu tô transformando horas em minuto lembrando que sempre a base para a hora qual é uma hora corresponde a 60 minutos então a nossa resposta só pode ser a letra B muito bem e nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula até mais e se você ficou com alguma dúvida quer rever essa aula novamente acesse a plataforma eduque nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí